Já que todo dia! Menos sábado e domingo, hein? Vai segurando, galera, a mais nova motoqueira do pedaço! Toma ali, Diego, toma ali! Quero ver isso! Sim, galera, compramos uma moto, cara... Deixa eu explicar melhor pra vocês, né? Que loucura é essa, gente? Do nada você me vê com uma moto, já caiu de patins e agora quer se arriscar com uma moto! Minha mãe vendo esse vídeo... Ninguém sabe, tá? É mó segredo, sério! Já tinha um tempo que o Diego tava querendo comprar, porque ia comprar uma moto! Aí eu falei... Não, moto não, porque eu não gosto de moto! Moto não! Eu tenho amor à sua vida, entendeu? Ele não tem, mas eu tenho, gente! Não gosto de moto, entendeu? Muita cidade! Me ama, me ama! Eu te amo! Declarações, do nada! Vimos do nada que o nosso amigo tava vendendo a motinho deles, que é elétrica! É que ela, sabe? Todo mundo fica andando pelo condomínio, essas coisas! E aí me interessou! Me interessou essa motinho! Porque essa motinho, né? Tu não cai, eu acho! Cai, Diego? Ah, cai, cai, né? Mas... Cai mesmo? Essa gente não sabia! É como se fosse bicicleta, velho! Se tudo é mole, tu cai! Mas é muito mais fácil! Qualquer criança... Essas crianças andam, de 5 anos de idade, andam! É, é verdade! Idade do John, velho! E aí, como o John começou a estudar e tal, a ir pra ver a escola, precisa de uma motinho, precisa de uma condução, né? Pra poder ir... Aí foi interessante pra gente! Necessidade! Necessidade! É mais vontade do Diego do que a minha, né, gente? É, porque eu tô tirando o A e o B, né? É, ele tá tirando a carteira! É que nem falou que moto, moto é muito perigoso. No futuro muda, né? No futuro as coisas mudam. A gente já tá no futuro, nada mudou. Daqui a pouco eu chego lá com... Tá viajando muito! Nunca vai entrar moto na minha casa, gente! Motinho pode, motinho pode. Então vamos lá! A gente tá chegando aqui na casa deles, é bem ali na frente. Tem ali uma pessoa ali, ó, no portão lá, esperando a gente. Que balançada, cara! Cheguei! Olá! Tá faltando um nenenzinho! Quê? Tá faltando um nenenzinho! Tá faltando um nenenzinho! Ih, um nenenzinho! Ficou em casa! Ficou, mas daqui a pouco eu vou buscar ele! Vou buscar ele! Não trouxe capacete, não trouxe joelheira, entendeu? Eu não arrisco. Esse troninho aí, ó, quase que eu derrubei. É sério? Tu pegou a moto? Ai, caramba! Acho que eu já avistei ela daqui. Olha lá! Acabamos de receber nossas chaves! Eita! Vamos de uma olhando, não entendendo nada, né, filho? Acabou de acordar. Essa chave dela, esse aqui? É? Uma chave? Glória a Deus! Que Deus abençoe essa chave, vou consagrar na igreja. Que seja pra nossa bênção! Amém! Mais uma bênção! Pra nossa chave! Glórias! Glórias! Casa da Carol tá em obra, tá, gente? Não, não vou gostar muito. Tá em obra, tá em obra. Essa é a nossa moto. Diego vai pegar na moto agora pela primeira vez. Pode sair, Diego. Eita, Glória. Vai lá, meu filho. Acelera. Acelera muito. Diego, cuidado, amor! Não, 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 não. Ainda já acaba. Diego, Diego. Tá ruim, tá ruim. Tá ruim. A tua mãe é a tua mãe. A tua mãe. Minha mãe é da desespera agora, velho. Caramba. Sem dúvida. Eu fiz de bala assim. Vai, vai. Acelera, bebê. Não, amor. Não, por favor. Agora ele já pegou. Diego, se eu tivesse na tua garupa, juro, velho. Foi longe. Agora foi longe. Tem umas manutenções pra fazer aí. Manutenção pra fazer, pintura também, né, amor? Vai ter que pintar. E mais o quê? Agora já pegou o bizu já. Pegou? Foi, é. O início é pra sentir assim mesmo. Quando eu peguei a moto a primeira vez, deu esse arrancão. Pô, tá bonita, hein? Ficou bonita aí. Gostei. Ficou. Agora é sua vez. Vamos? Duvido. Agora eu fiquei com muito medo. Caraca, se eu cair. Vem, é sua vez. E se eu cair, velho? Vem, vamos. Você tem certeza? A gente tem dois filhos. Pô, amor, pelo amor de Deus, né? Já pegou a manha? Pô, já, pô. Sem nem subir na moto. Muito devagar. Caiu, vou cair junto. É, a gente tá junto. Não. Eita. Olha que loucura. Eu sou muito corajosa, meu. Ele levantou no início, ele foi só pra... Cara, como é que você equilibra a moto? É muita loucura, é isso? Olha, é gentil. Caramba, não. Pera. Ai, gostei. A gente vai dar a volta aqui. A gente tá a 20 por hora, Jaqueline. Pelo amor de Deus. É o quê? O carro a gente anda 100 quilos por hora. Foi, foi, chegamos. A gente não enxergou nada, cara. Gente, a moto ia cair. Não é não. O dinheiro me segurou. Vai, segura aí, vamos. A gente tá batendo o carro do homem. Tá fazendo muito barulho. Tá fazendo muito barulho. Levar na manutenção. Olha os amigos da moto. Olha os amigos da moto. Opa! Peraí um pouquinho, o carro pulado. É, porque é muito alta esse passo ali, pode bater. Pô, de boa. Rapidinho pra levar o John pra escola. E voltar. Chegamos. Só um churrasquinho agora pra comemorar essa nova conquista, né não? É, filha. Glória. Glória. Uhul. Cadê a chave? É só vez, cara. Tá maluco? Vai, vez o quê? É, Feliz. Não tem carro em bate-bate quando a gente pisa pra acelerar e frear? Ah. É, mesma coisa. Só fui pra frente porque eu tava conhecendo a moto. Diego, cuidado, amor! Eu vou pra frente também. Então, mas aí a gente vai estar aqui na rua, porque se você for... Tá bom, vai, vai, vai. Eu vou tentar. Esse é o freio. E o acelerador é esse aqui, tá? Vai virando um pouquinho, devagarzinho. Pra cá, virando um pouquinho devagar? É. Ai, meu Deus. Vai bem devagarzinho. Aí, virei. Tá sentindo, tá sentindo? Tá sentindo? Tá sentindo. Então, pode frear, peraí. Já frear? Isso. É só isso? É pra tu sentir uma coisa. Eu saí virando tudo, por isso que deu ruim. É só isso, tá. Senhora, acelera. Nossa Senhora Aparecida, vai. Acelera Nossa Senhora Aparecida, Jesus Nazaré. Olha quem quer vir andar na nossa motinha. Olha, olha. Ei, 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 ei. Deixa eu amassar ele, porque ele não pode... Aí não, Deus me livre. Vai chifra. Uhul. Tchau. Dá tchau, filho. Tchau. Tô na piscininha, um churrasquinho agora, pra comemorar a conquista nova. Essa aqui é a minha parte favorita do churrasco, jura? Hum, coração. Hum, amor. Delícia. O que é isso que você tá comendo? Picolé. Hum, picolé. Quem será que vai ser o primeiro a dar o tibum aqui na piscina? Quem será? Dois, três, vai filhão. Ela. Tá quentinha. Propuseram um desafio aqui pra pular dentro da boia, ó. E essa daqui, ó, gente. Se der certo, diabo vai. Não deu certo, não. É a vez dele, galera. Vai. Três, dois, um. Não dá, não dá. Uhul. Por quê? Quentinha você. Vou deixar eles aqui na piscina e vou lá, gente, buscar o Dom. Eu tenho um filho com a sua, né, não? Tá lá com saudade já de mim. Vou pegar ele e trazer ele pra cá também. Ela vai pegar o irmão. Peguei Dom em casa e meu pai também aqui, gente, na casa dele. Olha, eu que peguei. Foi caroró. E agora a gente tá voltando. Um dia lindo desse. Olha esse sol, esse céu. Cheguei, rapaziada. Quem veio te receber aqui na porta? Opa! Olha como é que ele vai. Que saudade, eu te vi ontem. Desculpa, desculpa. Um brinde aqui, a nossa motinha e a nova motoqueira do pedaço. Volta a motoqueira andar sozinha, tu não andou sozinha. Não, não, obrigada. Quebrar o copo, né? Vai quebrar. Quase quebrou. Tchau. Tchau. Fui. Fui. Já que todo dia. Menos sábado e domingo, hein? Tchau.